A paz do Senhor, povo de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, mas antes já te peço, deixa o like, compartilha, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificação para receber os próximos vídeos, amém? Deus me trouxe aqui para dizer para você, vai ter virada e ninguém vai entender nada. As portas vão se abrir para você porque Deus é Deus que abre porta aonde não há porta, aonde não há parede. E você tem andado ansioso, angustiado, porque as portas se fechou para você e você não entende, não está compreendendo o porquê disso, porque, aleluia e glória a Deus, você está passando por isso, por essa aprovação e a palavra de Deus vai nos dizer que a porta que Deus fecha, ninguém abre e a porta que Deus abre, ninguém fecha e a porta vai se abrir para você e a porta que Deus vai abrir para a tua vida vai ser algo grande, vai ser algo que vai mudar a tua vida, vai ser algo que vai mudar a tua história, vai ser algo revolucionário, porque Deus ele é fiel e ele tem prazer em fazer na tua vida proezas, grandes milagres e você não vai viver mais de humilhação, você não vai viver mais de privação, porque você tem andado até ansioso, desesperado e preocupado com essa situação difícil que você está vivendo, mas Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é o dono do mundo, Deus é o dono do universo e ele vai virar essa situação aí, vai ter virada nessa história, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir tudo que ele te falou que é Deus, Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, Deus é Deus que abre porta onde não há porta, onde não existe expectativa, onde não existe esperança, mas o Senhor é aquele que faz o milagre acontecer para mostrar que ele é Deus e Deus tem visto você, Deus tem visto as tuas lágrimas, as tuas provação, o que você tem passado, o que você precisa e ele é Deus que te levanta hoje, a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre e aquele que busca encontra e você continue orando, Deus manda te dizer não desiste de orar, não pare de orar, porque você está pedindo a pessoa certo, você não está pedindo ao homem, você não está esperando do homem, você não está confiando do homem, mas você está pedindo a um Deus vivo, você está confiando em um Deus vivo e Deus tem ouvido o teu clamor, aleluia, glória a Deus, salaba suíde, cantará e Deus tem ouvido a tua voz, o Senhor está atendendo as tuas orações e Deus vai fazer algo revolucionário na tua vida, na tua história que o Espírito Santo de Deus colocava essa palavra no meu coração, as portas vão se abrir porque Deus é o dono do olho da prata e a porta que Deus abre, ninguém fecha e a porta que Deus irá abrir para a tua vida, ninguém vai fechar, Deus vai te abençoar, tu vai ter condição de dar, de vender e ainda vai sobrar no teu celeiro, Deus vai alargar as tuas tendas, vai prosperar os teus celeiros, Deus vai fazer na tua vida tudo novo, coisas grandes, tem milagres de Deus vindo para a tua vida, mas você precisa confiar, descansar no agir de Deus, você já orou, você já entregou tudo nas mãos do Senhor, então creia nesta palavra de Deus, porque você já orou, já entregou, já confiou, você agora tem que descansar em Deus, fique tranquilo, porque o Senhor Deus tudo vê, tudo sabe e Ele trabalha por você, Deus trabalha pelas tuas causas, Deus trabalha pela tua vida, por você, aleluia, glória a Deus e Deus Ele tem a hora certa para agir, Deus Ele não chega adiantado, nem chega atrasado, mas Ele chega na hora certa e o Senhor manda te dizer, fique tranquilo filho, porque essa provação vai passar e vai chegar a tua vez de cantar o hino da vitória, está chegando o teu tempo de cantar o hino da vitória, porque o Senhor Deus contemplou a tua vida, Deus contemplou as tuas orações, o Senhor achou graça em ti e o Senhor vai fazer na tua vida aquilo que ninguém pode fazer, o que homem nenhum pode fazer, somente o teu Deus pode fazer e Deus faz o milagre na tua vida hoje. A palavra de Deus vai nos dizer que muitos confiam em tesouro, em dinheiro, mas feliz é aquele que confia em Deus e você tem confiado em Deus e é por isso que o Senhor vai te honrar e é por isso que as portas vão se abrir, Deus vai mudar a tua história, aleluia, glória a Deus e Deus vai fazer grandes proezas, grandes milagres na tua vida, amém? Que Deus te abençoe, fica com essa palavra de Deus para a tua vida, compartilha esse vídeo com mais alguém, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para receber os próximos vídeos e que Deus te abençoe e as portas vão se abrir, vai ter virada e Deus vai te levantar no nome de Jesus.